Parece que isso precisa da sua expertise, R2. Olha, você parece do tipo que adora as alturas. Meu lugar favorito é perto do Palácio do Diabo. Eu vi algo brilhante lá no alto da lateral da torre. Mas tenho medo dos guardas do Diabo. Se eles me jogam lá de cima, os Jawas me levam e me transformam em batedeiro ou algo assim.